Música Ei, tu queres saber como furar uma onda de bodyboard? Então veja este vídeo até o final Música Como furar onda de bodyboard Bom, já explicamos aqui no canal como furar onda de pranchinha Caso você não tenha visto ainda, está aqui no card E de bodyboard, será que é igual? Bom, o cosseto é praticamente o mesmo Mas por se tratar de uma prancha bem menor Devemos levar alguns pontos em consideração Com as mãos um pouco abaixo do bico Você vai afundar o bico e empurrar a abeta com o joelho Para baixo e para frente ao mesmo tempo Reme em direção a onda E lembre-se, quanto mais rápido nessa hora Mais fácil vai ser para furar Agora afunde o bico do bodyboard Forçando a prancha contra a água Com a ajuda do joelho, afunde ainda mais a sua prancha Forçando para baixo e para frente também Então espere a onda passar e volte à superfície A própria flutuação da prancha vai te ajudar nessa hora Assim que a onda passar, continue segurando firme a prancha Até retornar à superfície Com o passar do tempo a sua capacidade de furar ondas maiores vai aumentando Mas é claro, vai existir alguns momentos que você vai precisar largar a prancha e mergulhar fundo Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários As redes sociais estão na descrição desse vídeo Até o próximo vídeo Aloha e boas ondas! E aí calma, não sai deste vídeo ainda Uma dica minha para vocês a profissionarem este movimento É treinar este movimento enquanto espera a onda no outside Ou se caso tem uma piscina, treine dentro da sua piscina E deixo aí guarda padaria que a dona Francisca está indo me esperar Ora pois! Tchau! 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 Tchau!